Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba. Bem-vindos a... Não beba... O leite vencido. Um jogo sugerido por vocês, então a gente já sabe que coisa boa não vem por aí. Que horror, turma. Mas é sério, vocês me mandam jogar uns joguinhos muito suspeitos, ok? Vamos começar o jogo, beleza. Você é Jake, um adolescente comum. Você usa seu tempo assistindo vídeos de gatos engraçados no YouTube. De repente, você sente sede. Você decide beber leite. Eu não decido beber leite, eu prefiro morrer de sede num deserto escaldante. Enquanto os caravelhos entram na minha pele e uma cobra me come. Exatamente, esse tipo de... ok. Você checou a data de validade e percebeu que realmente está na hora de comprar leite novo. Você foi ao mercado mais próximo. Isso é o que aconteceu, ok? Que susto! Eu não me sinto muito bem. Eu definitivamente não devia ter tomado aquele leite. Tu tomou o leite vencido? Ok, eu... eu me sinto tonto. What the fuck? Eu tô falando com uma caveira vermelha que flutua, ok. Este jogo é fácil demais pra você? Tente o modo hardcore. No modo hardcore, checkpoints estão desabilitados. E há fireballs em todos os lugares. Ahn... não, por enquanto, por enquanto não. Por enquanto não. Eu venho pra esse lado? Pesta lá no meu... O que que eu... What the fuck? Ok. Objetos pontudos são mortais. Ok. What the fuck? O que que... Eu bebi leite? Ou eu usei drogas? Eis a questão. Ok, turma. Parece um joguinho normal de... Wow, 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 ok. Eu pulo. Eu gosto de jogos que eu pulo. Ok, checkpoint. Yay, ok. Quer dizer que não teria checkpoint naquele... Momento... Naquele negócio ali. Se eu... Usasse hardcore mode? É sério? Eu vou confessar um negócio pra vocês. Parece meio sem emoção. Não jogar no hard... No hardcore. Ok. Eu vou fechar o jogo. Porque eu quero jogar no hardcore. Ok. Eu não preciso de checkpoints. E eu não tenho medo de bolas de fogo. Eu não tenho medo de nenhum tipo de bola. Por sinal, quem me sugeriu esse jogo disse que eu deveria jogar no... No hardcore. Então... Vamos lá. Hardcore mode activate. O que que tem no meu olho? Jesus Cristo. Wow! Eu não sabia que seria tão rápido as bolas de fogo. Caralho, turma. Eu levei uns... Por que que essa morte é tão do... What the fuck? Pula, Jake. Pula, Jake. Tá ficando apertado, turma. Eu não encostei naquele fogo. Ok. Já morri quatro vezes. Ah, eu tô sentindo que esse vai ser um daqueles jogos, turma. Um daqueles... Jogos. Daqueles jogos. Pra que tanta... Concentração, Luba. Uh. Uh. Yes. Ok. Mano, tem mais fireballs. Como que eu vou passar dessa parte? Como... Ok. Só vai. Uh. Ok. Ok. Agora, essa parte vai ser levemente impossível? Ah. Ah. Ok. Jake, não me decepciona, Jake. Uh. Turma. Uh. Ok. Nossa, eu sinto que eu conquistei a maior conquista da minha vida até agora. Uh. Uh. Ok. Eu preciso saltar por cima. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Uh. Ok. Aviso. Não leia esta placa. Tarde demais. Ah. Não tenho absolutamente nada contra fazer um jogo difícil. Agora, fazer um jogo. Retardado. Desnecessário. Jesus Cristo. Uh. 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 Pula. Pula. Caralho. Hum. Como assim? Não. Naninini. Ok, eu to começando... Tô começando a me arrepender. Arduamente. Ardua fuckingmente. Ok. Ok. Pula. Filho da puta, qual é o teu pro... Vai rolar bunda lelê. Hoje é festa lá no meu apê. Nananana. Até amanhecer. Não é assim? Como que eu passei de primeira? Antes e agora eu não sou capaz de... Porra! Eu não entendo o que que eu fiz de errado. Eu não entendo o que que eu tô fazendo de errado. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu morri 12 vezes já. Eu não vou passar de 50 mortes desse jogo. Tô falando... Uh. Eu não sei o que fazer. Nã. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô cansado. Sabe quando você tá cansado? Até de ficar irritado. Que você já não discute com mais ninguém. Você tá tipo... Ah. Se fuder. Leluiah. Cacete. Leluiah. Cacete. Jake. Caralho. Uh. Jake. Ok. Não lê a porra do sinal. Filho da puta, e agora? Ok. Se eu voltar... Vai aparecer outro? Graças ao bom Deus e a tudo que é sagrado. É sagrado, aliás. Ok. Consegui. Beleza. Eu tô com medo de pisar nesse... Tubo. Ok. Tá tudo bem. Eu pulei. Eu... Apertei a porra do espaço. Vai se fuder, gato. Vai se fuder. Ah. 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 Tô cansado de levar susto quando eu morro. É porque eu não encosto na porra desse fogo. E mesmo assim, eu morro. Eu morro. Eu morro. Ah, meu Deus. Essa parte aqui de novo. Vai tomar no cu! Ahn... Ahn... Vinte mortes. Vinte e uma mortes. Não! 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 Funciona, bosta! Bosta! Funciona! Se você se ofende quando alguém fala palavrão, eu realmente sinto muito. Tá? Porque eu vou ser bem sincero, turma. Eu falo palavrão pra... Propósitos... Comediante... Comediantes. Digamos assim. Eu real... Hahahaha! Eu não fico falando palavrão em público. Mas é comprovado, cientificamente, que você... Aaaaaaah! Vai tomando o cu! Vai! Eu não aguento mais! Tudo isso acontece... Tudo isso tá acontecendo sabe por quê? Porque eu apertei espaço e ele não pulou antes. Caralho. Consegui. Vai se fuder. Consegui. Vai se fuder. Vai se fuder. Ai se fuder. Comprovado, cientificamente, que falar palavrão diminui dor. Ajuda no estresse e faz um monte de coisa boa. Ai, consegui. Caralho. Porque eu preciso pular nesse filho da puta agora. Porque que ele não morre pelo fogo, hein? Não! 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 Eu vou cortar meu pinto. Fora! Que que foi isso que pulo ridículo! Eu vou ficar em pé. Eu vou ficar em pé e foda-se. Tu não sabe pular, imbecil! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por quê? Mano, eu tô literalmente... Eu tô literalmente ajoelhado. Eu tô literal... Pelo menos eu não tô morrendo. Qual é teu... Qual é o segredo? Alguém me explica. Que eu tô apertando espaço e segurando pra ele demorar mais no pulo, mas de novo não tá funcionando! Hummm! Hummm! Turma, isso aqui é patético. Eu tô me humilhando. Jesus Cristo! Não é possível! Não é possível! Turma, é sério. Eu... Eu não tô nem brincando mais. Bugou! O jogo bugou! Porque não é possível! Meu Deus do céu! Eu juro pra você... Eu tô segurando essa porra! Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero... Eu realmente não quero mais. Eu realmente não quero. Não quero. Não... Turma, é sério. É sério. Não tá fazendo sentido. Não tá. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não! Não! Eu juro pra vocês eu... Para! Para! Isso é só pular em cima dele e não apertar espaço. Hum? Dá no mesmo! Dá no mesmo! Dá literalmente no mesmo! Cês tão vendo? Ele não... Ele não fica! Eu vou morrer e vou tentar de novo. Porque... Eu tenho certeza que bugou. Eu tenho ser... É só o primeiro bicho que funciona. Os outros não funcionam mais. É sério. Isso aqui tá patético. Patético! Ai! Tum! Eu... Vai! Se fuder! Vai! Se fuder! Vai! Tum! 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 Tum!